e fala aí moçada bom dia beleza eu só pensa que vida nossa é fácil rapaz nós temos serviço para caramba que gente do céu isso aqui é um ferro velho que arrematou os toques novos de peças antigas e ó vou falar a verdade é que eu falo da taria mas ó parte meu deus tá lá embaixo nós já mexemos nós já separamos bastante coisa olha só um desde cedo hein a gente acorda 5 da hora da manhã trabalhar aí tem muita coisa para mexer rapaz é o negócio aqui eu tenho aqui é bruto vou mostrar para vocês ali ó é grande muita coisa avô original aqui é só um pedacinho tá não posso mostrar tudo que não dá vai falar a verdade hein é grande para caramba agora eu vou querer em vida nossa é assim mesmo negócio nosso aqui é todo dia é todo dia trampando mesmo pegando no pesado e nem lote para arrematar material e auto peças antigas e aí tá carregada a caminhonete dia inteiro de garimpo e dá-lhe peça de carro antigo vai lotado até no teto em e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri